Música Na redação da Criativo Online, cidade de São Miguel das Matas, Neilane Souza, ela é nutricionista da rede municipal, está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, fala um pouco com relação ao trabalho dela nesta secretaria, ao lado do Arthur Garcia e dos outros profissionais da rede municipal. A gente percebe já, primeiro um abraço, obrigado pela atenção por ter vindo até a redação, bater um papo com relação à nutrição, algo tão importante. A gente percebe uma parceria entre Secretaria de Saúde e Educação, porque inclusive enquanto professor já percebi que vocês vão a algumas escolas trabalhar a nutrição, algo tão importante. Um abraço, obrigado pela atenção, seja bem-vinda a Criativo Online pela vez primeira. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho. E sim, acho que os setores têm que estar trabalhando em conjunto, então é essencial a saúde e a educação para a melhoria do município. Me fale um pouco com relação à semana da saúde na escola. A gente sabe que inúmeros programas existem, alguns deles com a patente do Ministério da Saúde, outros iniciativa própria da Secretaria Municipal de Saúde. Me fale um pouco com relação à perspectiva dessa semana de saúde na escola. Como é que vocês têm pensado esse trabalho, enfim, esse diálogo com a educação naturalmente? Então, a princípio a gente vai marcar uma reunião com os coordenadores da educação e aí vamos marcar uma reunião com todos os coordenadores e futuramente vamos capacitar os profissionais, tanto da saúde quanto da educação, para estar indo nas escolas, conversar com os alunos e orientar sobre diversos temas, incluindo temas relacionados à alimentação. Esse é um grande desafio, capacitar os profissionais e até os não profissionais, porque a comunidade também, o público-alvo precisa também ter noção da importância que tem essa atividade. Esse é um grande desafio também, capacitar as pessoas para que saibam trabalhar ou pelo menos abordar alguns temas a exemplo da nutrição? Sim, sem dúvida. Para isso, a gente tem que fazer um trabalho profundo com eles, sempre estar orientando da melhor forma possível, para que eles levem a informação correta para as escolas. Você está a serviço da rede municipal, através da ANDI, me fale um pouco com relação ao que é a ANDI, enfim, para as pessoas que talvez conheçam essa sigla e não saibam exatamente o que ela significa. Então, o ANDI, Atenção Nutricional e Desnutrição Infantil, ela é implantada em alguns municípios e visa minimizar a desnutrição das crianças deste município. Então, a gente está trabalhando, inclusive, temos realizado mutirões nas unidades de saúde, a fim de levantar esses dados das crianças, peso, altura, consumo alimentar. Posteriormente, esses dados serão lançados no sistema e as crianças que tiverem baixo peso serão chamadas nas unidades para ter um todo um atendimento. Tanto atendimento nutricional, quanto com pediatra, tudo o que for possível para reduzir esse quadro de desnutrição. Hoje, 530 crianças cadastradas e temos 40 desnutridas. O trabalho também está começando agora, né? Isso. Vocês ainda estão conhecendo o município, a realidade do município. Você é uma jovem, tem pouco mais de 20 anos, se formou agora recentemente, é filha de São Miguel das Matas, oriunda de escola pública também. E aí a gente fica alegre de poder noticiar que filhos de São Miguel das Matas voltam a São Miguel das Matas depois de formadas. Enfim, você está conhecendo também o município agora, essa realidade do município. Você é filha do município, conhece o município, mas essa realidade é uma realidade nova para você também, né? Isso, com certeza. Estou ainda me enterando do trabalho. Tem contato com os agentes de comunidade de saúde? Sim, claro. Eles são parceiros, claro. Eles são a nossa base, nossa estrutura. Sem eles nada funciona. Então, esse contato, esse mutirão só é possível por eles, por causa deles. Já foi possível, neste momento, detectar que localidade da zona rural tem uma carência maior ou ainda não foi possível? Ainda não, porque não fizemos, eu também não analisei todas as cidades e ainda não fizemos em todas. O número é geral do município, não de localidades específicas, né? Mas a olho nu também não deu para perceber, não dá para imaginar. A tua localidade lá, que é a localidade do entroncamento, você que é daquela região ali, Macuca, é uma localidade que merece atenção maior ou não por conta da presença também? Porque o agente de comunidade de saúde tem importância muito grande, não é? Aqueles que trabalham, de fato, que estão no dia a dia da comunidade, tem importância muito grande. E a tua mãe, tu já acompanha o trabalho da tua mãe há muito tempo, sabe disso? É uma área que merece maior atenção ou não tem sido bem atendida? Não, por enquanto não. Eu cadastrei já 10 crianças do entroncamento, nenhuma estava com baixo peso, nem com sobrepeso. Batendo papo aqui na redação da Criativa Online, Neilane Souza falando sobre a atenção, a nutrição, a semana da saúde que vai acontecer nas escolas. Um abraço, obrigado pela atenção. Sempre que julgar necessário, a Criativa Online vai estar de portas abertas. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre que precisar estaria à disposição.